Você vai ver agora que todos os radares das rodovias federais que cortam o estado de Goiás estão desligados. Dados do DENIT mostram que em Goiás 97 medidores de velocidade estão desligados entre radares fixos e lombadas eletrônicas. 62 estão em trechos movimentados das rodovias federais que cortam Goiás, um deles entre Goiânia e a Aparecida de Goiânia. Os equipamentos deixaram de funcionar depois que o DENIT transferiu o serviço para a empresa que passou a administrar a rodovia que não teria assumido a manutenção do sistema de monitoramento. Por isso, a fiscalização eletrônica teve que ser desligada. O impasse deve ser resolvido até o dia 27 deste mês, quando vence o prazo dado pelo ministro dos transportes para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres aponte uma solução. A NTT é responsável pela regulamentação das concessões das rodovias federais. Um dos objetivos da fiscalização é evitar acidentes que reduziram 30% depois da fiscalização por radares, com queda de 20% no número de mortes em cinco anos. Até que se encontre uma solução definitiva, o Ministério dos Transportes determinou o retorno da fiscalização eletrônica. Em Goiás, a previsão do DENIT é que os radares fixos e as lombadas eletrônicas voltem a funcionar nesta sexta-feira. Bem melhor, bem mais seguro. O pessoal respeita mais.